da Exalc, que diz que o valor do frete ferroviário aumentou 13% nesse ano. A gente queria saber qual o impacto, então, desse aumento para o agronegócio. Olha, Daniela, esse impacto é muito ruim, muito negativo para o setor produtivo, principalmente para algumas cadeias produtivas, como o caso da soja, do milho, do arroz, do feijão, que impactam diretamente no transporte rodoviário desses alimentos, dessas culturas. E esse aumento de 13% está relacionado principalmente com a alta do preço do óleo diesel. A gente vem acompanhando há meses esses sucessivos aumentos, não só do óleo diesel, mas também da gasolina, do etanol, do próprio botijão de gás. E isso aí refletiu na questão do transporte dessas culturas. E a gente, essa pesquisa, como você bem falou, a pesquisa realizada pela empresa, pelo grupo Exalc, da USP, revelou ainda que a cultura da soja foi uma das mais prejudicadas com esse elevado preço. E olha só, só dando um exemplo aqui, se a gente pegar aqui o custo para transporte da soja, lá de Sorriso, no Mato Grosso, para Santos, em São Paulo, subiu aí 16%, isso nos primeiros nove meses desse ano. Ou seja, isso significa, representou uma média de 330 reais por tonelada. Só lembrando que Sorriso é um município que é o maior, considerado aí o maior produtor, tanto de soja quanto de milho do país. Agora, boa notícia, Daniela e Marcelo, para o produtor, que está realmente aí sofrendo, sentindo aí no bolso esse custo com o transporte, é de que há uma tendência, segundo essa pesquisa, que há uma tendência de queda nesses preços do frete para esse último trimestre, e esses três meses do ano, que é outubro, novembro e dezembro. Daniela, Marcelo, eu volto com vocês dois aí no estúdio. É isso aí, Bruno. Muito obrigado aqui pela sua participação no Agro Noite. Um bom final de semana para você também. A gente se encontra na segunda-feira.